Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, para quem quer assistir gameplay de qualidade e de jogos de Xbox, corre lá, se inscreve no canal, link na descrição do vídeo. Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Game Shotcut trazendo novidades para vocês e a novidade do momento é que tinha muito espertinho aí abusando do preço do serviço do Game Pass, colocando uma mutreta para poder economizar e fazer o Game Pass ficar mais barato ainda. A Microsoft descobriu esse abuso que estava acontecendo do sistema de conversão do Game Pass e removeu esse abuso, não é possível mais abusar do sistema, eu vou explicar isso para vocês, mas deixa já o seu like, se inscreve no canal para não perder, eu tenho um vídeo novo no canal todos os dias às 12h15, lembrando que de segunda a sexta os comentários são exibidos dentro do vídeo, Então se você quer ter o seu comentário exibido, comenta aqui que pode ser um dos comentários aparecendo no meu próximo vídeo. Então família, vamos lá. A galera estava lá curtindo, na boa, convertendo o Game Pass Ultimate com o quê? Com o EA Play. E quem é que sabe o que é o EA Play? O EA Play é um serviço que já está dentro do Game Pass Ultimate, quando você assina o Game Pass Ultimate, você ganha direito acesso aos jogos como o FIFA e outros games produzidos pela Electronic Arts, a EA Games. E esses jogos, quem tinha feito essa assinatura para ter acesso a esses jogos, quando convertia para Game Pass Ultimate, ganhava o benefício de converter um ano de assinatura da EA Play em 4 meses de Game Pass Ultimate. O valor do serviço por um ano era de R$ 109,90. Colocando dessa maneira, a pessoa economizava muito e chegava a pagar apenas R$ 27,50 por mês para ter o serviço do Game Pass se usasse essa conversão do EA Play. Mas a Microsoft descobriu que tinha gente abusando, porque isso era normal. Às vezes o cara tem lá o serviço do EA Play, resolveu converter para Game Pass Ultimate e ganhava esse tempo. Ah, então ele ganhou um gift card. Alguém chegou, deu de presente para ele lá um gift card de um ano do EA Play e o cara colocava e convertia esse um ano de EA Play para 4 meses de Game Pass Ultimate. Só que a galera não aguenta, tem que abusar da situação, abusaram para economizar, principalmente nos Estados Unidos, eles abusaram muito porque o preço do Game Pass Ultimate lá é R$ 30 dólares e realmente a conversão era muito melhor para quem estava nos Estados Unidos. Estava economizando muito mais do que o pessoal no Brasil, porque no Brasil você estaria pagando R$ 27,50 por mês ao invés de R$ 45,00, o que é uma grande economia também e tinha muita gente fazendo isso. Então os desavisados que forem fazer essa conversão e não tiverem lido sobre isso, a Microsoft já atualizou isso no site e diferente da Sony que baniu as pessoas que abusaram do sistema, a Microsoft reconhece que foi um vacilo dela, foi uma coisa que ela deixou aberta e as pessoas poderiam abusar ou não do sistema e ela agora mudou a regra do jogo. Quem quiser converter o EA Play vai receber apenas dois meses, o que torna a conversão mais cara do que assinar realmente o Game Pass Ultimate pagando o preço normal. Então com isso ela tirou a atratividade do bug, do abuso que poderia existir em cima desse produto EA Play. Claro que as pessoas vão continuar buscando outras maneiras e a conversão do Game Pass, ela continua funcionando para quem tem assinatura Gold de um ano e quiser converter colocando um mês de Game Pass Ultimate, sete dias, quanto você puder colocar de Game Pass Ultimate, essa conversão continua funcionando, agora não sabemos mais até quando, porque isso levanta muito questionamentos. Será que a Microsoft reparou que tem muita gente abusando desse sistema, colocando dois anos, três anos e fazendo a conversão? Será que isso está acontecendo de outras maneiras e a Microsoft pode suspender isso? Então é bom a gente ficar ligado e que quem ainda não colocou o seu Game Pass Ultimate e quer utilizar a conversão para fazer a conversão de Gold para a Game Pass Ultimate, é bom correr lá e fazer isso o mais rápido possível, porque senão corre o risco disso mudar. A gente não sabe por quanto tempo isso vai continuar funcionando, é a primeira mudança que a Microsoft faz no sistema de conversão, na tabela dela de conversão de serviço. O jogador hoje que quiser converter, por exemplo, um mês de Game Pass de PC para Game Pass Ultimate, ele poderia fazer isso se ele ganhasse um gift card, um cartão de 25 dígitos lá, chegasse, alguém desse a ele, ele poderia colocar e ao invés de 30 dias, ele teria 20 dias do serviço Game Pass PC convertidos para Game Pass Ultimate. Isso tudo é muito confuso, é realmente complicado, mas o importante é a gente se ligar no seguinte, que a Microsoft está mudando esse sistema de conversão dela, a gente não sabe por quanto tempo essa promoção da conversão de Gold para a Game Pass Ultimate vai durar, e é bom quem está na dúvida sobre fazer ou não a conversão ficar ligado, porque os próximos podem ser aquela galera do R$1 que cancela, R$5 que cancela, a Microsoft já mostrou agora que está de olho em quem está abusando do sistema de conversão, tem muita gente aí que conhece umas mutretas, está fazendo umas mutretas aí, é bom você não vacilar muito. A Microsoft não costuma aplicar banimento de console, mas o banimento de conta ela já deu em várias pessoas, ela não fez isso com quem abusou desse sistema do EA Play, mas a gente não sabe do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, porque já está ficando famoso essa questão de cancelar o serviço e renovar, cancela, renova, cancela e renova, que a galera está fazendo aí para pagar só R$5 no Game Pass Ultimate, e vamos ver até quando isso vai durar. Na verdade, eles nem pagam R$5, não é que eles cancelam e pegam R$5 de volta. Então, fica ligado aí os espertinhos que a Microsoft está agindo e está mudando a regra do jogo no Game Pass. Lembrando que o Game Pass não para de adicionar novidade, é todo dia jogo novo chegando no serviço, toda semana, deixa eu parar de exagerar aqui, toda semana a gente tem jogo novo chegando no serviço, e não precisa ficar fazendo cambalacho, não precisa ficar fazendo mutreta para pegar esse serviço, o serviço é muito bom, vale a pena, todo mundo que assina ama o serviço, então você tem que fazer sua conta, pega lá, paga tudo certinho e anda direito para conservar sua conta do Game Pass. Para quem não conhece, gente, tem o Microsoft Rewards, que ele ajuda muito, principalmente quem tem Game Pass Ultimate, a pessoa colocando um mês de Game Pass Ultimate, ou dois meses de Game Pass Ultimate, se ela fizer tudo o que está lá no Rewards, ela consegue praticamente ficar pagando o Game Pass Ultimate dela, só jogando, não precisa você ficar fazendo trapaça, de maneira legal, a Microsoft já se oferece, só quer que você cumpra as tarefas, as quests que ela disponibiliza, e você já consegue pagar, se não todo, grande parte do seu Game Pass Ultimate resgatando gift cards, e muitas coisas que você pode fazer no site da Microsoft, vai lá, conhece o Rewards, tem muito canal aí, como Projeto Malak, PPGG, Thiago Game Pass, é muito canal que está disponível para ajudar você com seus pontos, converter isso para dinheiro e pagar sua assinatura. Então, não perca a sua conta, não perca o seu benefício do Game Pass, age direitinho, corre lá, assina, que o serviço é muito bom, todos que estão aqui acompanhando o canal diariamente, elogiam esse serviço, falam dos benefícios que eles trazem para quem gosta de jogar, é tanto jogo que quem compra um Xbox realmente não sabe o que é que vai jogar. Eu sou um assinante do serviço de muito tempo, e eu não queria no início, tem gente que inclusive comenta isso, que gosta de comprar o jogo e não quer assinar o serviço do Game Pass. Eu era assim, depois de um mês de Game Pass Ultimate, eu mudei, meu pensamento mudou, e hoje em dia realmente eu compro o jogo, continuo comprando o jogo, só que antigamente eu gastava muito mais, hoje em dia eu compro o jogo que não entra no Game Pass, o jogo que eu quero, que não entra no Game Pass, eu vou lá e compro. Se você é um cara que você tem dinheiro, você não se importa de gastar, e você fala assim, ah não, eu prefiro comprar os jogos, faz a experiência também, assina o Game Pass Ultimate, vê o que é que você vai ganhar com a assinatura do Game Pass Ultimate, porque o que você economiza, se você comprava 2, 3 jogos todo mês, você vai ver que você vai passar a comprar um jogo, 2 jogos por mês, e aquele jogo que você comprava de 300 reais, 350 reais, já paga um ano da sua assinatura Game Pass Ultimate. Então família, quem está acompanhando o canal, eu digo, toma cuidado, olha o que você está fazendo, porque a Microsoft está de olho aberto. Essa suspensão do serviço, mudando a regra do jogo, ela mudou, na verdade ela não suspendeu, mas ela mudou a maneira como isso funciona para os assinantes do EA Play, ela pode mudar outras coisas na conversão do Game Pass Ultimate, se as pessoas continuarem abusando do que já vem sendo feito aí. Eu quero aproveitar e agradecer a todos que assistiram o meu vídeo de ontem, eu recebi um feedback muito positivo de vocês sobre o Xbox Series S portátil, que na verdade é aquela telinha que eu vou deixar o link aqui no final do vídeo, e também vou deixar na tela do final do vídeo, vai lá, assiste o meu vídeo de ontem. A galera gostou muito desse modelo de fazer o Xbox Series S ficar um portátil para você levar em suas viagens, é muito interessante realmente, e quem não viu, vai lá, dá uma assistida, porque pode ser algo bom para você, se você é um cara que viaja muito, se você quer jogar o seu Xbox no carro, num barco, quer levar com você para onde você for, é uma telinha muito boa, muito top, Full HD, portátil. Assiste lá, deixa o seu comentário, aproveita, larga o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nada, eu tenho um vídeo novo no canal todos os dias, é um meio dia e 15, tamo junto família, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho